Boa noite pessoal, estou aqui no centro do lote 15, hoje quarta-feira dia 3 de maio, tá legal? Hoje logo o centro eu passei aqui, era mais ou menos no meio dia no centro do lote 15, aqui no sinal, vocês estão vendo que eu estou aqui no cruzamento do sinal, vindo de Caxias, vindo de Petrópolis, aqui no sentido do Nova Iguaçu, e hoje eu passei cedo, a equipe da Secretaria de Mobilidade Urbana, que estava aqui no lote 15, o secretário Marcelo Machado também estava aqui com uma grande equipe, e eu estou aqui agora, são 15 para as 7 da noite, eu acabei de chegar aqui, a equipe está aqui na rua, não tive tempo de conversar com o secretário, ele estava saindo quando eu estava chegando, mas eu conversei com alguns agentes de trânsito, que estão trabalhando aqui no local agora, eles estão aqui no cruzamento do lote 15, entre a Joaquim da Costa Lima e a estrada Manoel de Sá, tem outra equipe que está mais lá na frente, naquela saída do Mercado Unidos, da Fernando da Costa, com o Joaquim da Costa Lima também tem agentes lá, e a ideia é manter uma equipe fixa aqui, ou seja, aquilo que a gente está na linha de que o lote 15 merece, uma equipe permanente aqui, para poder facilitar esse trânsito, para poder ajudar na organização, regulamentar, porque o lote 15 realmente estava meio desorganizado, eu quero deixar aqui, da mesma forma que a gente reclama, que a gente bate na hora que tem que bater, também tem que saber agradecer e parabenizar, quando a resposta chega, e eu quero parabenizar aqui, ao nosso secretário de mobilidade, Belfo Rojo, Machadinho, Marcelo Machado, conhecido como Machadinho, por todo o profissionalismo e empenho que ele tem feito, a gente sabe que a cidade de Belfo Rojo é uma cidade muito grande, são muitos quilômetros, muitos bairros para poder estar atendendo, e a gente sabe que a equipe não é tão grande, é a equipe de trabalho, mas o secretário deu a resposta, o senhor de Belfo Rojo está preocupado, a ideia do prefeito Vaguinho é estar atendendo todos os bairros, e o lote 15 merece isso aí, é atenção, é organização, trânsito está fluindo, esse horário é o horário de pico, que é o horário de 7 horas, e a gente vê que está fluindo legal o trânsito, sem ter aquele roubo, que acontece todos os dias, de ninguém sair do lugar, como aconteceu naquele dia, do dia 14 de abril agora, aquele blackout, que ninguém saiu do lugar, parabéns do secretário Marcelo Machado, prefeito Vaguinho, toda a equipe de trabalho, tudo está sendo feito, e pelo bem, está resolvendo o problema do lote 15, a equipe está aqui, a equipe está trabalhando aqui, o perigo Jefferson trabalhando aqui, o perigo Jefferson trabalhando aqui, o perigo veio, para salvar e veio para libertar, porque, o perigo veio, para salvar e libertar, hoje, como naquela época de saqueiro, hoje, por isso, a palavra está sendo pregada, a palavra está sendo anunciada, o perigo está sendo pregado, Senão é em frente ao Universal, a equipe está aqui trabalhando também, de parabéns Marcelo, parabéns mesmo, secretário, pelo trabalho que está sendo feito aqui na cidade, parabéns, vamos lá na outra equipe, agora, para que a gente poderem ver lá, a outra equipe está aqui, na esquina da Fernando da Costa, o pessoal que vem da direção do Vale do IP, seguindo aqui a direção do lote 15, onde, no dia do blackout, eu fiquei preso aqui, quase 20 minutos, não, quase meia hora, praticamente 100 metros para andar, por causa do horário de pico, muito carro na rua, e a resposta do secretário Marcelo Machado é essa daí, as equipes estão na rua aqui no lote 15, são 10 para as 7 agora, e está de parabéns, o trabalho que a agricultura está fazendo aqui, no dia de hoje, aqui no centro do lote 15, eles viram que o secretário está interessado, preocupado com os bairros da cidade, Marcelo tem feito muitas matérias aí, trabalho gigantesco, para tudo quanto é parte de Belpo 8, a cidade é muito grande, mas a resposta veio, as equipes estão na rua trabalhando, o prefeito Wagner, de parabéns, e a novidade chegando para o lote 15, aí não esquece de deixar a sua curtida, deixe seu comentário, sua dúvida, terminando sua reclamação, se você quiser fazer, deixe a sua reclamação também, que a gente vai estar avaliando isso tudo, e a gente vai estar vendo o que você pode fazer, para poder estar ajudando, então deixe seu curtido, seu comentário, se inscreve lá no canal do blog do lote 15, canal nas redes sociais do Rogério Gomes, youtuber, se tiver alguma proposta de matéria, também pode deixar que a gente vai estar avaliando, e até o próximo vídeo. E aí 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 E aí